Miguinha! Você é o peixe do formiguinha dele? Monkey! Isso é o melhor de todas! Música What's up guys! Hoje tem um vídeo onde eu vou assistir alguns vídeos e reajar alguns vídeos que vocês me indicaram até meu amigo Gavin do canal Small Advantages me indicou a assistir esse vídeo Se chama Trenzinho Carreta Furacão Eu não tenho nem um pouco de contexto para assistir esse vídeo Agora eu tô vendo alguns personagens aqui Tem Mickey Mouse, tem Papa, eu acho Os outros dois, não sei Mas só do thumbnail eu tô animado a assistir o vídeo Então vamo lá Música What? Ok, e agora é Captain America? Que foi para dançar também? Ok, calma, calma No outro vídeo, no último vídeo com o meu chefe foi a primeira vez que eu conheci os Mamonas Assassinas e foi muito triste até eu não sabia que eles faleceram A Michelle me contou durante a gravação do vídeo e eu fiquei muito triste Eu acho que eles eram uma banda única no mundo, não só no Brasil Mas enfim eu acho eles tão ridículos e aqui também é tipo, qual é a coisa mais ridícula que a gente pode fazer e vamo fazer isso É isso que eu tô assistindo agora Música Vai ter mais alguém que vai vai dançar? Música Eu quero saber quem são os outros dois personagens aqui Oi Mi Oi Bem Quem são os dois aqui? Tá Aqui ó Esse aqui é o Fofão Ele é um personagem brasileiro de quando era muito criança muito criança, até de antes Tá bom E esse aqui é o palhaço Eu acho que é só um palhaço Eu não tô reconhecendo Tá bom, obrigado De nada Nossa, eles dançam bem até Tipo Quem tinha a ideia fazer esse tipo de dança Mas eu quero saber se é uma banda se eles fazem isso regularmente se eu posso ir num show deles É tão ridículo mas ao mesmo tempo não me chocou porque eu já assisti algumas outras coisas do Brasil e amei esse tipo de coisa Significa que os brasileiros que vocês tem um bom senso de humor também Capitão América Capitão América Meu Deus Achei super engraçado Ainda não sei porque esse vídeo existe mas eu gostei Mi! Vem ajudar! Quais são os outros os outros os outros vídeos virais para eu assistir? Tá, tem um que é super antigo alguns anos atrás já Mas foi super viral Coloca aqui Dó Eu acho que já vai sair Tá, você quer me dar contexto ou é só para eu assistir? Só assiste Não é de matar Não é de matar a formiguinha Não é de matar a formiguinha Não é de matar a formiguinha? Quem matou a formiguinha? Não é de matar a formiguinha Não é de matar a formiguinha São gêmeos? Não é de matar a formiguinha Calma, calma O que aconteceu mesmo? O irmão dele matou a formiguinha Ele tinha uma formiguinha e o irmão dele matou Formiguinha! Você fez a formiguinha dele? Mas sim Isso é o melhor de todas Matei Matei mesmo Quem foi? O que eu fiz? É muito lindo, cara Matou a formiguinha dele? A perna dele Vai morder a perna dele? Ele matou a minha formiguinha Eu vou morder a perna dele Ele matou a sua formiguinha Como que ele matou a sua formiguinha? Como que ele matou a sua formiguinha? Por que você matou a sua formiguinha dele? Ele quitou! Olha a formiguinha morre Olha a formiguinha morre Vamos ver lá a formiguinha Isso é muito bom Que dó Que dó Me faz lembrar aquele vídeo Charlie bit my finger Que foi muito popular no Brasil também Também? Acho que no mundo inteiro Mas isso é No mesmo nível Foi muito bom Muito bom, né? Próximo Mais um Aham Alguém me indicou No outro vídeo Para assistir Peródia da Rihanna Da Kéfera Da Kéfera Ai eu vi um pedaço desse vídeo já Mas acho que não inteiro É Música 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 Tipo Música 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 Calma, piti a toa? Não, tipo mulher não dá piti, não, freak out Ah, ok, ok, tipo fica suce Freak out por qualquer motivo, assim, piti a toa What the fuck? Calma Nossa, é tão ridículo, agora eu quero conhecer mais vídeos dela, né? Os vídeos dela são bem legais Ah, já conheceu? Ela é super famosa no Brasil Existem pessoas assim nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil tem mais Mas essas pessoas que fazem, elas não tem só isso no canal do YouTube dela Não, eu sei, eu sei Tipo, a Kefra é muito mais do que só isso, entendeu? Talvez eu precise fazer uma paródia Eu falei pra ele hoje já, você tem que fazer paródia Tá bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham uma boa semana Se vocês tiveram a ideia de eu fazer uma paródia, pode deixar nos comentários Então é isso, tchau tchau Eles têm a limonada Só que a limonada deles é metade açúcar, metade limão É super doce Ou então você pede o refri O que é legal daqui é que quando você pede essas bebidas Você pode beber o quanto você quiser Pagando um único copo Então por exemplo, eu pedi chá Um copo de chá Eu posso beber 10 copos desses Eles vão repondo pra mim Um copo de chá